Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Um vídeo rápido para vocês aqui, mas bem importante Fox, Voyage e Gol Motor EA111, 2007, 2008, 2009, 2010 Beleza? Que uso EA111 Esse Fox aqui é 1.08 válvula 2007 Pessoal, esse carro o cliente reclamou que está andando com ele Quando pisa na embreagem que deixa no neutro, ele está morrendo Já descobri ali o defeito, vou passar para vocês aí, beleza pessoal? Aí pessoal, sem enrolação Está vendo essa pecinha aqui? Isso aqui é o sensor MAF O sensor MAF, sensor MAF É o sensor que calcula a pressão do coletor aqui E a quantidade de ar que está passando Beleza pessoal? Vou deixar ele fora e vou ligar o carro para vocês verem A diferença aí do funcionamento Primeiro vou deixar ele ligado aqui, depois eu tiro ele Ele está ligado ali Ele depois que esquenta, ele costuma não morrer Dá umas falhadas Mas se ele, por conta muito quente mesmo Ele morre Dá uma acelerada aqui Ó, querendo morrer Morreu, viu aí Ligar de novo aqui Ó, morreu Vou tirar lá Vou desconectar E às vezes também pessoal Essa peça ali faz dar uns Uns estouros aí no No coletor O carro dá uns estouros Às vezes a pessoa acha que é Que é vela, que é cabo Mas não Muitas das vezes Vou ligar aqui Com ele desligado lá Aí está desligado Tá vendo aí pessoal Pé fora do acelerador Vou acelerar e tirar o pé fora Ó Ó Viu ó Que ele segura sem o Com o sensor desligado Pessoal, na prática para vocês aí Ó O carro de vocês está morrendo aí Voyage, Fox Gol G5 G6 Dá uma olhadinha no sensor mapa aí Faz esse teste aí Desliga, desconecta o sensor E faz esse teste Você acelera, volta a aceleração Ele mantém a lenta normal Pode tocar aí o sensor Beleza pessoal Gostou do vídeo Deu like Se inscreva no canal Quando for inscrito E tamo junto